Olá, bem-vindo ao Consultor Office. Esse é o terceiro vídeo da série de apresentações profissionais, as dicas valiosas que você pode aplicar para tornar a sua apresentação muito mais atraente, mais dinâmica. Aqui nesse vídeo você vai ver um recurso que foi introduzido no PowerPoint 2016, mais especificamente para quem tem assinatura do Office 365, que é um recurso chamado Zoom. Então, se você usa a versão 2013 ou 2010, esse vídeo você não vai conseguir tirar proveito, apesar de que você pode tirar algumas ideias. Para isso, use o vídeo sobre hiperlinks ou alguma outra coisa que trate de saltos entre os slides. Esse recurso de Zoom é o seguinte. Imagine que você tem um slide e gostaria de criar um resumo dos principais tópicos, só que um resumo gráfico, através de miniaturas dos slides. Assim que você enxerga uma miniatura, aí você quer ir até aquele slide, você clica. Por que chama Zoom? Porque o efeito é um efeito de transição. O que ele vai fazer? Ele vai partir dessa figurinha, vai ampliar até chegar à tela cheia e aí se deslocar para aquela seção. Depois que você percorrer os slides daquela seção, automaticamente ele retorna para o slide de conteúdo, onde tem os elementos do Zoom. Vamos ver como é que funciona. Essa apresentação aqui, você pode fazer o download, o link está na descrição do vídeo. Ela contém uma relação de títulos dos programas do pacote Office e relação de tópicos tipicamente vistos nos cursos. Bom, eu vou criar um resumo usando as miniaturas dos slides. Para quem tem versões anteriores, isso dá para fazer você criando um slide branco. Aí você copia esse slide e cola com uma imagem. Dá para fazer. Mas dá trabalho, porque você tem que fazer um por um e depois aplicar o hiperlink em cima. Se você quiser ver como trabalha com hiperlinks, veja o outro vídeo dessa série que fala exatamente sobre os hiperlinks. Bom, aqui na guia inserir do PowerPoint do Office 365, você vai encontrar aqui no grupo links, esse botão Zoom. Agora, uma observação importante. Se você assinou e tira o pacote Office 365, é importante você habilitar todas as atualizações do Office para receber os recursos à medida que a Microsoft vai implementando. Quem tem o Office 2016, ele tem o conjunto de ferramentas conforme a data de lançamento dele, que foi setembro de 2015. Então, de lá para cá, nenhum recurso grande foi introduzido, apenas correções de bugs ou de segurança. Então, garanta que você tem o Office 365 atualizado. Aí, esse botão de Zoom aparece. Clicando aqui no botão de Zoom, ele mostra três opções. Uma está desabilitada por enquanto, porque não tem sessão criada. Zoom de resumo. Esse daqui é o que vai criar um slide automaticamente com aqueles tópicos que você selecionar. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Zoom de resumo. Ele trouxe aqui uma caixa de diálogo, onde eu vou marcar quais são os slides que eu quero transformar em miniatura e levar para esse Zoom de resumo. Então, eu vou colocar só os programas aqui. Microsoft Word, vou marcar essa caixinha aqui. O Excel, descendo um pouquinho mais, eu vou marcar aqui PowerPoint, Access, Outlook e o Publisher. Marquei aqui seis slides. Inserir. Ele trouxe aqui uma dica, né? Experimente um Zoom de resumo. Então, toda vez que você tenta criar um hiperlink ou um Zoom, ele traz essa caixinha com dica. É só clicar aqui, entendi. Olha só o que ele fez. Aliás, olha as várias coisas que ele fez. Primeiro, ele inseriu um slide. Já colocou as seis miniaturas daqueles que eu escolhi, todas organizadas como se fosse um álbum de fotos. E olha o que ele fez também. Aqui no lado esquerdo, ele já renomeou as sessões. Ele entende que cada slide desse daqui leva para uma sessão que tem slides em seguida. E ele pegou o título do próprio slide para nomear a sessão. Olha só que prático. Descendo aqui, olha só. Ele criou para Excel, ele criou para PowerPoint, para Access, Outlook, Publisher, criou para tudo. Se eu precisar de outras sessões, dá para criar manualmente. Qualquer coisa, tem o primeiro vídeo da série que fala sobre sessões. Bom, agora como é que funciona? Vou só escrever aqui o título desse slide. Relação de cursos. Pronto. Vou projetar esse slide aqui. Pronto. Agora eu quero visualizar os cursos do programa Excel. Olha só o que vai acontecer. Vou dar um clique na miniatura. Olha lá. Ele aplicou um zoom, ele ampliou como se fosse uma lupa. E mais, ele foi até aquela sessão. Agora eu vou continuar dando cliques aqui. Aí ele vai me apresentando todos os slides daquela sessão. Aí o último curso. Quando eu terminar o último slide da sessão, olha o que vai acontecer. Ele retorna a relação de cursos automaticamente. É muito legal esse recurso. Agora eu quero visualizar curso de Access. Vou dar um clique aqui. Pronto. Ele amplia. Leva até a abertura da sessão. Avanço aqui. Curso básico. Curso avançado. Terminou. Ele retorna para lá. Agora, essa navegação, ela é criada automaticamente. Mas você pode fazer algumas mudanças se você quiser. Vou voltar a apresentação. Apertar a tecla Esc. O que ele criou aqui, na verdade, é um agrupamento de objetos. Vou clicar aqui numa miniatura. Ele identificou a miniatura do Word e também um grupo aqui em volta. Vou selecionar o grupo pelo contorno externo. Clique aqui. Olha o que ele colocou em cima. Ferramentas de Zoom. É que a minha tela aqui, provavelmente, está um pouco mais estreita do que a sua. Mas vai aparecer aqui. Ferramentas de Zoom. Formatar. Muita coisa que você faz com imagem, fotografia, forma geométrica, você pode aplicar no Zoom. Porque o Zoom é uma figurinha também. Se você tem uma imagem selecionada, o que você mexer aqui em cima vai afetar só aquela imagem. Agora, se o grupo todo está selecionado, vai afetar o grupo todo. E é o que eu quero. Por exemplo, aqui. Estilos de Zoom. São efeitos que você pode aplicar nas imagens, como as fotografias. Por exemplo, aqui uma borda com sombra. Aqui uma borda redonda. Muita coisa legal você pode aplicar aqui. Exatamente como se fosse fotografia. Individualmente, você pode aplicar a borda, uma cor. Algum efeito individual. Se você quiser mexer na sombra, no reflexo, individualmente você pode. Esse recurso aqui, esse botão ampliar plano de fundo, é o seguinte. Se por acaso você tiver alguma coisa desenhada aqui, essas figurinhas, elas tampam o que está por trás. Ligando esse botão, ele remove o fundo das miniaturas. Olha só o que eu vou fazer aqui. Só como um teste. Eu vou inserir uma forma geométrica. Eu vou colocar uma elipse. Opa. Ctrl Z aqui. Uma elipse aqui fora. Pronto. Agora eu vou mandar esse objeto para trás de todo mundo. Formatar. Recuar. Enviar para trás. Pronto. O objeto está aqui, mas eu não estou vendo a elipse, porque as miniaturas estão cobrindo. Então, de volta aqui ao grupo do zoom, formatar, ampliar plano de fundo. Então, olha só. Ele remove de cada miniatura o seu fundo particular e expõe o fundo geral do slide. Ligando o botão de novo, aí os fundos voltam. Aí eu vou remover essa elipse aqui. Bom, você viu agora há pouco que é possível você arrastar. Primeiramente, ele organiza os slides assim, um do lado do outro. Mas se você quiser, você pode arrastar. Olha só. Distribuir do jeito que você quiser no slide. Pode fazer giro, inclusive. Agora eu vou imaginar o seguinte. Você fez uma maior bagunça com essas miniaturas e quer voltar ao normal. Ferramentas de zoom. Formatar. Redefinir layout. Pronto. Esse é o botão de pânico. Então, não se preocupe. Mexeu nas miniaturas, saiu tudo de lugar, quer retornar, aí você aperta aquele botão. Se por acaso você quiser usar uma outra imagem que não seja do próprio slide, você pode. Você tem esse botão aqui, alterar imagem. Você pode pegar uma imagem qualquer do seu disco, uma imagem online. Alguma coisa que você tem salva serve. Preferencialmente use uma que seja na mesma proporção, horizontal aqui no caso. E aí ele substitui essa imagem. Aqui, aproveitando opções de zoom. Assim que você entra, você viu agora há pouco que ele vai projetando os slides da sequência. Terminou aquela sessão, ele volta para o slide com as miniaturas, o slide do zoom. Por quê? Porque essa caixinha aqui está ligada. Se você desligar, ele não volta, ele continua com as próximas sessões. Transição de zoom. Esse é aquele efeito que você vê ampliando lentamente. O efeito de zoom. Se você não quiser, você pode desligar e ele entra abruptamente. E se você pediu para ter o efeito de transição, você ainda pode especificar a duração. Normalmente aqui é um segundo, mas se você quiser pode colocar dois ou mais. Olha só o que vai acontecer. Vou selecionar o grupo todo. Vou colocar aqui uma duração de dois segundos. Agora eu vou projetar esse slide aqui. Vou escolher o Publisher. Um clique aqui. Olha só. Agora mais lento ele vai fazendo essa ampliação. Avanço para o próximo. Terminou o básico. Terminou a sessão e ele retorna lá para o zoom. Pronto. Ask para sair. Ferramentas de zoom. Formatar. Bom, basicamente é isso. Além disso, você ainda tem os comandos de organização de elementos. Avançar, recuar. Trazer para frente e mandar para trás. Alinhamento, agrupamento. Definição da altura e largura. Aqui, se você quiser mexer na largura e na altura, você pode. Aqui ele se refere ao grupo todo. Então, por exemplo, aqui. Eu quero que a largura tenha 31 centímetros. Pronto. Ele expandiu aqui e expandiu a altura para que ficasse proporcional. Agora, aproveitando, eu vou alinhar, centralizar. Pronto. Já está exatamente no meio do slide, horizontalmente. Note aqui que na figurinha ele coloca uma miniaturazinha dizendo quais são os slides englobados nessa sessão. E uma setinha que quer dizer que ele vai retornar para cá. Agora, isso daqui só aparece quando você está lá na formatação das ferramentas de zoom. Voltando para a guia exibir, some tudo. Voltando para ferramentas de zoom, retorna aquelas indicações lá. Bom, vou ver outros tipos de zoom. Então, esse zoom aqui de sessão é mais prático porque ele já organiza e já cria um slide e divide em sessões. Mas, se você precisar, pode fazer a inserção de sessões separadamente. Então, voltando aqui, por exemplo, no primeiro slide. Eu vou colocar aqui um salto para duas sessões mais importantes. Vou colocar, por exemplo, para o Excel e para o PowerPoint. Então, agora dá para vir aqui, inserir. Zoom. Zoom de sessão. Isso daqui estava desligado antes, mas agora apareceu. Por quê? Porque sessões já foram criadas. Então, zoom de sessão. As sessões criadas agora aparecem todas aqui. É só escolher quais vão ser necessários. Eu vou escolher aqui Excel e vou escolher PowerPoint. Só esses dois. Inserir. Novamente, a caixinha de dicas. Isso aqui só aparece nas primeiras vezes que você insere, tá? Mas, depois, é só clicar Entendi e ela não te incomoda mais. Então, o que acontece? Ele joga aqui no meio do slide figurinhas. Vou clicar fora para desmarcar. E agora, eu vou colocar outra aqui à direita. Veja só, ficou perfeitamente alinhada. Aproveite que o PowerPoint 2013 em diante tem o que se chama de guias inteligentes. Então, à medida que você passeia com os elementos aqui, ele tende a se alinhar com os elementos ao redor. Então, olha aqui. Estou alinhando com a primeira figurinha. Agora, vou aqui para o lado direito. Pronto. Coloquei. Vou exibir esse slide agora. Vou clicar aqui no Excel. Ampliou. Me levou para a sessão dos cursos de Excel. Estou avançando um por um. Agora, vai chegar no final. E retorna novamente para o primeiro slide. Esse outro aqui de PowerPoint, mesma coisa. Além disso, você pode colocar zoom para slides manualmente. Esse daqui foi para sessões. Então, novamente aqui na guia inserir, zoom, zoom de slide. Aqui é um slide só que você escolhe. Por exemplo, eu vou lá para o fechamento. Esse daqui. Cursos para Microsoft Office. Inserir. Pronto. Mais uma vez aquela dica. Entendi. E vou colocar em algum lugar que não atrapalhe. Posso até colocar, modificar o tamanho. Não é necessário ficar com o mesmo tamanho. Agora, eu vou projetar o slide. E vou clicar aqui. Então, só esse slide foi selecionado. Foi indo exatamente para ele. Terminou. Bom, no caso era o último, né? Então, ele já encerrou a apresentação. Ok. Olha aí. Mais um recurso bastante legal para você colocar na sua apresentação. Se você for assinante do Office 365. Então, aproveite que é um recurso fácil de usar. E ele cria sessões automaticamente. E fica muito interessante. Uma coisa visual. Tá? Então, aproveite. E lembre de curtir o vídeo. Espalhar para os amigos. Comente aí embaixo nas postagens. Nas postagens. Qualquer coisa, você pode aprender outros recursos assistindo os outros vídeos dessa série. Tá bom? Então, vejo você no próximo vídeo. Até lá. E aí E aí E aí Obrigado.